Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu estou chegando aqui na casa de seu Manelzinho. Já passei algumas vezes aqui, não encontrei ele. Ontem eu passei também. Passei uma hora da tarde, ele estava fazendo cerca lá na roça dele. Mas hoje é... É domingo. Domingo bem cedinho. Fiquei sabendo que ele está por aí. A gente agora vai... Começar um pouquinho com ele para nós seguir em frente. Aqui é o Poço do Bezerro, do município de Verdejante. No estado de Pernambuco. Que é tudo família esse povo. Lá vem ele, seu Manelzinho. Olha lá, veja. Bom dia, seu Manelzinho. Vamos chegar. Vamos. Eita, seu Manelzinho. Vamos chegar para adiante. A demora é pouca, seu Manelzinho. Seu Manelzinho. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui, mais meu amigo, seu Manelzinho. Pois é, e é o maior prazer de você. Eu passei ontem uma hora da tarde, o senhor estava fazendo cerca. Estava. Mas seu Manelzinho, o sol quente, viu? Era para prender o porquinho lá. Era para ter sido matado ontem. E o espaço era grande e não teve acordo, não. O senhor ia arrebentar as ceiras. Eu fiz um chiqueiro para... Ah, o senhor sempre criou um porquinho para matar, para comer a carne. A Alzira comprou esse porquinho, está com pouco tempo. Botou no chiqueiro, aí come um pedaço. Não é mais assim, então, que ela não come carne de porco, né? Aí, senão a gente ficava com a banda. É porque é para... Pois é. Ela não come, aí... Pode guardar aí essa encomenda que o senhor tem na mão, que tem um negócio que é mandado para o senhor, e o senhor volte para receber. Tá bom. E quando o senhor vai ficar conversando um pouquinho mais Raimundo Inácio. Raimundo Inácio, divino, canto aí compositor, né? De uma moeda. Eu estou morrendo, mas Jesus não errou ele, graças a Deus, né? É. Seu Raimundo Inácio, o senhor já tem quantos anos de idade? Eu fiz Jesus no dia 10 do mês que entrou, vou fazer 77, ó. 77. Estou lutando com uma vida até nós, um mestre maior, né? Mas eu andei, morrendo. Ainda estou em medicamento ainda, né? Estou na vontade. O doutor, eu já gostei, coma carne de porco, não ofende ninguém, não. Ele bote dentro de uma panela de feijão e coma uma feijão com pão, que o senhor vai para frente. Eu digo, comer do banco do campo e sair. Arroz branco tem futuro, não. Agora, sair tem futuro. O senhor tende a atuar mais um dia, se o senhor comer esse, se o outro comer, assim, mas, não é, não. E aí, se não está falhando, eu vim para a carne de porco e botar uma panela de feijão e comer com pão e comer com pão. Eu fosse o dono do campo e sair. Não vou dar as coisas para ninguém, não, pai. Porque daí sair, eu ainda tenho que levar para frente. Mas o negócio ali, só com esse negócio maneiro, não vai, não. Aí vim, vou comprar o porco, assim, o porco andava para o mundo, assim, vai, assim, aí eu vim comprar a carne. E o fênis vai estar lá, pé para lá, para trocar a carne. E nem isso é isso. É uma vantagem grande, né? É isso aí. Graças a Deus. Seu maniazinho passa todo dia em frente à sua casa, né? Quando ele vai para a roça. Todo dia. Vai com as oveia, vem com as oveia. Aí, Tony, naquele dia tu disse que vinha, aí eu digo, rapaz, não deu certo, não. Quando eu me acordei, o sol já estava alto. Aí passou o horário. Tinha que chegar mais cedo do dia. Aí, esperei, saí com as oveia, era uma base do anjo, seis e meia, já. É. Espera, não é? Rapaz, quando eu vi o sol sair, você não chega, eu digo, rapaz, hoje ele não vai chegar, não. Porque ele gosta de vencer, dizer, e vencer. É, aí o sol não me pegou. Pois é, assim mesmo. Pronto, seu maniazinho. Eu estive viajando, eu estive na Paraíba. E fui numa cidade chamada Paulista. Fui ver uma moagem de cana lá, né? Sim. E o rapaz lá, ele gosta de assistir seu maniazinho, as lutas de seu maniazinho aí. É seu fã. O nome dele é Galvão, Galvão Monteiro. E aí a gente foi no Engenho, tal, tal, olhar como é as coisas. Ele mandou um mel para o senhor. Tá aqui, ó. Esse aqui é o mel mais doce que eu já vi na minha vida, ó. Esse mel aqui veio da Paraíba. Viu? Lá do Engenho de Novinho, da Fazenda Conceição, que é para seu maniazinho. Também tem uma rapadura, que vem de lá também, tá aqui dentro. Viu? Uma rapadura e um litro de mel. Aí o meu amigo Galvão Monteiro, tá? Tá entregue. Ele, apesar disso, não precisa fazer vídeo. Mas eu acho bom fazer o vídeo, que é pra... Pois é, muito obrigado e sua boa vontade, até brincadeira, de mandar o mel. É rapadura pra mim. E Deus te abençoe e dê muitos anos de vida e felicidade. E aluminamos a sua família. Pra ser feliz, não é? É, também, né? Pois é. Ah, pois é. E aí a gente vai chegando ali, seu manelzinho. Uma boa luta pro senhor. Ah, pois é. Deus abençoe o senhor. Seu Raimundo, um grande abraço. O Jesus é um ministro para mim. O piloto é Jesus, velho. Amém. É o que eu já apareço por aqui, gente. Tá bom. Eu vou tirar um horário pra gente vir. Agora tem que chegar amanhã. Tem que chegar antes do sol sair, né? É, a gente vai dar. As cisternas do senhor, o que aconteceu com as cisternas? Caiu. Caiu? Caiu. Quem vem olhar? Vamos olhar pra ver. Vem olhar. Caiu aí. Dá uma bagaceia ali. Aqui, se o caba estivesse fazendo limpeza, o caba tinha ficado pronto aí na hora. Oxa. Aqui é o tanto que eu tirei aí de dentro já. Mas seu manelzinho, arriou. Arriou. Então, se tivesse um reforço aí no meio, pra proteger, ela não tinha caído ainda não. Mas não tinha. E o peso é grande. O peso é grande. É porque o material, eles... E os férs tudo economizam. Com o cuidado aí, eles abram de uma vez. Eu fiquei de pazaria, buscar as uveias. Quando cheguei, tava aí. Isso serve até de exemplo pras pessoas aí que tem cisterna, né? Eu já vi. Ela tinha rachadura? Tinha. Tinha. Ela tinha rachadura. Já era o aviso. E tem outras cisternas por aí afora. Todos ficam ligados, porque o caos é sério. Se ela cai por cima, o caba fica morto dentro. Aí o cara não fica, morre na hora. Morre. Fica todo quebrado. Fica todo quebrado. E aí, o que que vão tirar, aí o caba dentro d'água, debaixo d'água também. É. Mas, seu Manuel, assim mesmo. E agora, você vai fazer o quê? Antônio, o que eu vou fazer é isso. E aí, só tem um jeito, se fosse uma coisa pra fazer de novo. E pra fazer de novo uma cisterna dessa, convém o caba caça mesmo e comprar dessas de praia. Aquelas, que é uma cisterna que tem mais duração. Mas, assim mesmo, durou muitos anos. Foi do tempo do governo de Lula. Tem quantos anos? Tem quantos anos isso aqui? Olha, eu não tô lembrando, mano, não. Foi no tempo Lula, era o príncipe. Olha aí, enquanto nós olha a cisterna, já estamos se despedindo. Olha quem chegou aqui, Antônio. Nossa amiga Antônio. Antônio, tudo bom, Antônio? Tá bom demais. A gente trabalha na caçamba, Antônio? Não, não, tô parado. Tá parado. Quando eu era menino, tu trabalhava na caçamba da prefeitura. A gente ficava carregando vara. É, carregando vara ali. Mamoeira. Mamoeira. Trabalhava mais Lourão, né? É, Lourão Oscar, Fina d'Oscar. É, eu lembro, rapaz. Você nem tu dizia Antônio, tu já trabalhava, né? Sou. Subindo de Luiz. É. Pois é. E eu vou chegando ali. Vem comprar uma carninha de porco? Não, não, vim só andar. Ah, andou de bicicleta. Vem quando eu venho. Seu manezinho, a gente voou nela? Não, isso aqui é, nós trabalhamos juntos. Trabalhamos muitos anos na minha roça. Sabe aí, dois dias de cabaqui. É um grande homem, né? Graças a Deus. Quem lutou mais, eu e quem trabalhava mais, eu tinha prazer, porque era bem casado, era assim. Eu não tô trabalhando mais, porque é todo mundo. Seu manezinho, eu gosto muito do seu manezinho, tenho o maior respeito pelo senhor, demais. Mas eu poderia lhe dar um conselho, seu manezinho? Não trabalha nesse sozão quente, não, seu manezinho. Acontecimento na gente, aquela quintura que queima na gente, né? Não, a quintura é demais. O pai lá sentado lá, tudo sou eu. Rapaz, eu tô caminhando pra 70. 70 e pouco. Eu completei... Quinta-feira foi a 15 do mês, não foi? Foi. Quinta-feira eu completei 78 anos. Já entrei pros 79. Parabéns, parabéns, seu manezinho. Deus te abençoe. Muitos anos de vida. Eita, seu manezinho, aniversariante do mês. Tem outro aniversariante aqui. Fica aqui do lado do seu manezinho. Olha o outro rapaz que fez aniversário também aqui. Parabéns, obrigado. Parabéns com você também. Paulinha, do dia quanto? Dia 13. Dia 13, olha. Pois é. Do dia 13 de setembro, seu manezinho do dia 15. E vamos embora. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que estão nos assistindo e quem tá aqui com a gente. Sassada da longa. Jesus, amado, acompanho você, seu feliz. E o piloto é o Jesus, o Senhor não. Mas o Tom tava voando, né? Tu tava lá no Ingen. Tá. Ah, deu um anezinho, viu? Assisti. Ah, que maravilha. Após coma do mel, eu vou passar aqui essa semana pro senhor dizer como foi. Tá bom, Tom. Eu fiquei muito satisfeito com o presente que ele mandou pra mim. Deus que abençoe ele e a família dele. É um grande amigo que eu tenho lá naquelas bandas da Falaíba, viu? É o Galvão. Pois é. Ele tá conhecendo o Lózinho de ele, né? E da outra vez, ano que vem, quando eu vier, vou trazer rapadura temperada pro senhor. Que eu trouxe quatro, mas não deu pra nada, porque é muito boa. Não dá pra nada. É. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau. Um abraço a todos. Chegando lá. Eita, meu sertão rei. Direto do verdejante pro Brasil e o mundo. Sinto o posto do bezerro. Valeu, Antônio. Valeu, seu Raimundo. Seu Manelzinho. Tchau. Amém. É isso aí, gente. É os amigos, é o povo, é o povo do sertão, é o povo do Nordeste. A gente teve aí, enquanto começa mais o Manelzinho. Damos conselho pra ele, que é nosso amigo. Que Deus abençoe esse amigo nosso. Saúde, felicidade, paz e amor. Homem simples. A vida aqui é simples. É um povo que eu me orgulho. Esse veio só direto pra casa. Oh, Marraqueira. Ei. Tô indo lá pras bandas do Jatinha agora, pra casa de Miguel Raqueira. Tu vai. Na Baixa Grande, né? Pronto, eu tô indo também pra lá agora. Toma um café. Eu aceito um bolinho. Vamos rogar a Deus que eu tenho um dia de vida. Que você tá convidado no dia, no dia 14 de dezembro. Eu vou fazer meu aniversário aqui na fazendinha aqui. Que eu queria fazer umas festas pra você, pra estar aí pra cima do Jatinha. Oxente, eu vou com o maior prazer. Pra dar pra lá, senhor Jatinha. Amém, amém. É, eu tô convidando meus amigos todos. Se eu fizer o nome de Jatinha. Em dezembro, né? Uma festinha aí, lá você vai. Eu tô com um boadinho pra fazer umas festas, umas galinhas, uma coisa. Cachaça não. Mas em Figerão, eu vou te dar até umas horas. Eu já fiz uma festinha aí. Sou bobo em Figerão, tinha carne. Foi, ali. Pegaram a palavra aí. Eu sou conhecido a palavra até. Chamei um mestre pra pegar a palavra, Jatinha. Aí você vai convidado. No dia 14 de dezembro, tá entendendo? Tá bom. É isso aí. Isso caminha pra estar aqui também, hum. Meio carne, tijerão, três horas. Eu sei o nome de Jesus. Não me rebateu agora, não. Eu vou demais, não. Eu vou tanto do jeito das coisas ruins. E acha que é boa que dá volta mais. É. Aí eu conversando com o filho de Caboclocaí, que é primo, mora ali, rapaz. Tudo lá. Mas aí eu me ouvi tu cantando aqui, meu ser hoje. Se não, eu tô esperando o Brasil todo, rapaz. Cantando, cantando louvor, cantando toda bagaceira aí, rapaz. Eu sei que você agora tá conhecido no Brasil todo. Eu tô conhecido. Graças a Deus. Vergonha assim, né? Se o povo da fé de tudo. O rapaz que ele tá com o sol, ele sabe de tudo. Todos os dias ele tá indo, dirigindo. Ele passa no carro. É. Aí eu digo, ó. Tu é o filmador do mundo todozinho. Quem tá dizendo sou eu. Sou cantor e compositor. Aleluia. E louvar seu sonho que o Senhor. E o piloto não é ele, não. O piloto é Jesus e Nazaré vai dirigindo isso aí. Amém. Eu fiz essas viagens aí pra Paraíba, mas foi as melhores viagens da minha vida. Que foi pra ti? Bom demais. É, se não ia sair, vai sair. Vai querer um cafezinho. Lá tá bom, rapazinho. Vem que foi meu trabalho. Ontem, viu? Mais um Luan foi. Lá, tem ele lá no chiqueiro. Luan laçou. E o bicho foi pra se destrovar ele. Ele matou dentro do chiqueiro, entendeu? Caralho, isso é possibilidade, né? Luan velho é reitor e é ligeiro. Seu Manoelzinho e as macaxeiras? São as macaxeiras, graças a Deus. Tá bem encaminhada. Tá com bocadilha que eu andei lá. Qualquer hora vem aí pra nós lá dar uma filmada. Vamos levar o seu Raimundo Marrosa. Leva de novo. Mas seu Raimundo, nossa, a gente queria fazer uma oficina de barro, pra ensinar a fazer pote de barro e o senhor não aceita. Não, mas eu tomei doentado, doutor Jorge. É como o senhor disse, eu disse, eu disse, não é jovem. O cara vai ter negócios trabalhado. Agora, eu disse, olha, se o senhor puder comer bom e dormir, faça isso aí, porque quando a doença vem, nem tem vontade de comer, nem tem vontade de dormir. E o senhor aproveita o resto da vida pra frente. Não se espetasse não, porque você já fez. É, o cara que nem eu. Eu mesmo, já tô perto de 80, né? É, o cara vai chovar e o rolo... É porque o senhor sabe o mundo, porque é tenuro. É tenuro, né? Trabalho tudo na geração. Mas eu queria fazer o que eu fiz. Eu queria pegar a experiência com o barro e como fazer a louça, sabe? Porque eu queria fazer um esquema aí pra gente ensinar umas pessoas jovens a fazer pote, a fazer panela. O senhor, só ensinar. O senhor não ia pegar nem nada, dizer como é que faz com o barro. Só pra dar a prova, a gente fala. É. É, de cano. A gente queria ter isso aqui no município, sabe? Um pouco, um pouco, um pouco, um pouco. O barro tirou isso aqui, tá difícil. E eu comecei aqui, né? Eu passei longe, o barro foi aqui. Vocês sabem onde eu fui buscar um barro? Eu fui na Lagoinha, a mulher disse, não tem mais uma, acabou, acabou, acabou. Aí eu tirei pra Pitombeira, rapaz. Aqui ainda tem barro de rosto que tem. Aí eu fiz uma carroça, pote, panela, tudo que eu fiz. Lá em Vitorino, na Pitombeira, o cabaço? Lá, lá em Vitorino, lá, tá. Aí fiz pote, fiz panela ali, eu faço tudo. Faço quartina, faço tudo. O cabaço de barro, faço tudo. E se a gente pegar o carro pra ir buscar lá? O barro e levar pra sua casa e tal. Não, vou te levar pra mim, meu bem. Carrega o barro aí. É, é. Vou no carro buscar o barro. Eu vou, por conta, meia, segunda vez, eu vejo que eu quero curar a fila. Mas lá ainda tem barro de rosto. Se quiser, tem. Aí você sabe, né? E meu amigo Vitorino, Vitorino, a esposa. E foi possível, a gente compra lá o barro, não tem problema. Não, ele não vê, não. Não, ele foi cuidar, mas faltou onde quiser. São prínquias, mas são prínquias. É mesmo? É. Ah, pois. E aí, porque aí eu vou... Eu vou arrumar umas pessoas. Eu vou arrumar umas pessoas. Eu vou arrumar uma mulher que queira aprender, pro senhor ensinar. É porque aquilo é tudo da profissão. É. Eu digo, e eu tinha uns novos. Você conheceu o Inácio. O Inácio fazia, loucita da aguda. Menino, ó, ele ainda passa um curso de feira ainda. O Inácio, o Inácio, o Inácio, o Inácio, né? Com 15 minutos, tá com o dia. Tu conheceu o pai dele ainda? O quê? Inácio. E conheceu. Morreu com 104 anos. Foi lá. Foi enterrado no terreno de casa. Foi enterrado, foi lá. No terreno de casa, lá nas costas. Não, mas foi lá, mas foi enterrado no terreno. Até a menina, gente. É, aí, quando eu tenho a casa. É, aí, alguém que tem que fazer. Mas se não for passar, eu tenho que voltar na casa dela. Vamos um dia lá, mas eu, no carro? Vamos. Vamos, o quê? Ah, agora eu vou voltar e não vou, o quê? Depois que eu ia chegar aqui, pode chegar mais, vamos. Eu fecho a porta mais, vamos. É, pois é. É, pois é. Então, eu vou encerrar a programação de hoje. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Meus amigos, um abraço, viu? Um abraço. Um abraço.